Que Coisa Boa Que Coincidência você me telefonou Na hora exata Sei que não tenho tido tempo pra nós dois Mas de repente deixei tudo pra depois E tô à toa, tô aqui sem fazer nada Chutando lata Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa O amor é lindo mas a gente tem que ter Um pouco mais de tempo livre pra se ver E eu gosto tanto desse jeito que você Meu bem me trata E você tá fazendo nada por aí Por que que a gente não faz tudo então aqui? Tô te esperando enquanto isso Vou ficando Chutando lata Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, vem ficar comigo Ela com saudade e eu também Que coisa boa você me telefonar Eu tava aqui querendo mesmo te chamar Que coincidência você me telefonou Na hora exata Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, tô à toa Tô chutando lata, vem ficar comigo Tô chutando lata, tô à toa Tostam do Lata, vem ficar comigo Tostam do Lata, por favor